Fala galera, aqui quem fala o vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o que a Epic Games colocou ontem na aba de notícias do jogo, praticamente confirmando que essa temporada não vai ser estendida. Olhem só o que eles escreveram aqui. Manda-chuva, suba o nível do seu passe de batalha, conclua desafios e defina suas escolhas antes do fim da temporada para construir seu próprio guarda-chuva. Então aqui eles dão um aviso para a gente, um lembrete para definir o nosso manda-chuva antes do final dessa temporada, já que na próxima temporada não vai ser possível. E esse aviso aqui é muito interessante porque no finalzinho da temporada passada a Epic Games também colocou na aba de notícias do jogo um aviso comentando para a gente definir a nossa maia, que era a skin que customizava da antiga temporada, antes do finalzinho da temporada. Ou seja, praticamente confirmando que de fato essa temporada vai terminar no dia 27 de agosto, ok? Claro que até lá pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que a Epic Games vai estender essa temporada de última hora, tá ligado? Mas a princípio, essa notícia aqui é praticamente a Epic Games falando para a gente que a temporada 4 desse capítulo 2 vai ser lançada de fato no dia 27 de agosto. Uma notícia bem bacana, com certeza. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre os carros. Bom, né, os carros, todo mundo sabe, uma grande novidade lançada aí na última semana no jogo. E uma coisa que eu já comentei no canal com vocês é a possível customização dos carros que vai ser lançada no futuro do jogo. Porque todo mundo percebeu que os carros não têm envelopamentos, tá ligado? Só que, tipo assim, manos, a ideia de customização é apenas uma sugestão da comunidade, né? Como eu falei, se ela for lançada de fato na próxima temporada, quem sabe, com certeza, vai ser uma novidade muito bacana. A gente poder customizar, né, o adesivo dos carros, o decalque, roda, cor da roda, pintura. E esse tipo de coisa, né, com certeza, derá uma variação, né, muito bacanas para os veículos aí dentro do mapa do jogo. Mas é apenas uma sugestão, né, não é confirmado que na próxima temporada ou no futuro a customização, né, vai ser lançada aí dentro do jogo. Então, olhem só, pensando nisso, o usuário do Reddit chamado Clays, ele acabou colocando nessa imagem uma sugestão de envelopamentos para os carros. Por isso, se a Epic Games não tá pensando em lançar realmente a customização dos carros no futuro do jogo, eu acho que será bem bacana mesmo se os envelopamentos alterassem os carros também. E ele colocou nessa imagem alguns exemplos de envelopamentos, né, que já tem no jogo aí no carro esportivo. E olhem só que bacana que ficou os exemplos que ele colocou ali. O envelopamento verde com branco ficou muito show. E como dá pra ver, né, muda a cor da roda também, tá ligado? Bem da hora. Envelopamento todo vermelho. Um envelopamento azul com amarelo ficou muito da hora. Enfim, né, todo mundo sabe, tem vários envelopamentos no jogo. E com certeza ia ficar bem da hora nos carros também, tá ligado? Claro, né, que ele colocou aqui apenas exemplo aí nos carros esportivos. Mas as caminhões também, né, sofrem alterações com os envelopamentos aí do Fortnite. Mas enfim, apenas uma sugestão também, tá ligado? Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia. Se realmente não for lançada a customização dos carros no futuro do jogo. Se você acha que será bacana ou não os envelopamentos alterarem os carros também. E olhem só, aproveitando aqui esse assunto de carros. Eu quero falar sobre essa imagem aqui. Tem algumas pessoas me mandando imagens como essa. Que mostra como dá pra ver a visão em primeira pessoa dirigindo um carro. Porque aparentemente tá rolando um bug que quando você entra no carro de vez em quando pra pilotar, você fica em primeira pessoa. Ou seja, né, como dá pra ver ali, as suas mãos no volante e os seus pés ali embaixo nos pedais. Você fica na visão de fato da sua skin, tá ligado? Como se você estivesse mesmo dentro de um jogo de corrida. Só que eu não sei se realmente é um bug ou se são montagens feitas pela galera. Só que um detalhe é que o pessoal tá me mandando imagens diferentes das outras. Então, né, um carro é diferente do outro. Então, realmente, eu acho que é um bug, né, que tá acontecendo ultimamente aí dentro do Fortnite. Um bug, né, bem maneiro até. E vale deixar bem claro que o Fortnite já tem histórico de bugs que você fica em primeira pessoa, tá ligado? Então, já tem um pessoal comentando que esse bug poderia de fato, né, virar uma função extra aí dentro do jogo no futuro. Ou seja, se você vai pilotar um carro, você vai ter a opção de mudar a câmera. Ou seja, colocar a câmera em primeira pessoa, assim como aparece nessa imagem. Ou colocar a câmera em terceira pessoa, que é a visão de trás do carro, como todo mundo já conhece. Que é a visão normal, né, vou dizer assim, aí no Fortnite Battle Royale. Então, tipo assim, tá aí um bug bem maneiro, né, que tá acontecendo de vez em quando. Você fica em primeira pessoa, né, dirigindo um carro. Eu achei essa parada bem maneira mesmo. Quem sabe a Epic Games poderá pensar e lançar no futuro isso aí, né, como uma função extra pra quem tá pilotando um carro. Só que, claro, apenas um bug, né, por enquanto. Mesmo assim, comenta aí a sua opinião a respeito desse assunto aqui. E olhem só, pra encerrar aqui o assunto dos carros, eu quero falar uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, mas que eu acho bacana comentar com vocês, que é a respeito do Midas. Olhem só, como dá pra ver na tela, o Midas, quando está segurando um galão de gasolina, o galão fica dourado. O Midas, né, todo mundo sabe, tem um toque de ouro. Praticamente todos os itens que você segura, utilizando a skin do Midas, ficam dourados. E o galão de gasolina também não se escapa, ele fica dourado também. Então, se vocês não sabiam, né, tem uma curiosidade bem aleatória mesmo. E olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o modo por tempo limitado, que foi lançado hoje no jogo. O nome do modo é Knockout Aleatório, e ele foi lançado na playlist Esquadrões. E olhem só a descrição do modo. Participe de uma batalha de esquadrões de 4 rodadas. A equipe com mais eliminações no fim da rodada vence e segue para a seguinte. A equipe que ganhar a quarta rodada vence a partida. Equipes recebem conjuntos aleatórios a cada rodada. Restrugimentos e regeneração de munição estão ligados e saques estão desligados. Então tá aí, né, o modo esquadrão, né, por tempo limitado, todo diferenciado que foi lançado hoje no jogo, pra você poder aproveitar, se você gosta de modos bem diferentes aí no Fortnite Battle Royale. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre esse post publicado lá no Reddit, que eu achei bem bacana a respeito das skins secretas. Tipo assim, todo mundo sabe que desde a temporada passada, nas últimas duas temporadas, as skins secretas foram skins de parceria, tá ligado? A skin secreta da temporada passada foi o Deadpool, aí da parceira com a Marvel, e a skin secreta dessa temporada, o Aquaman, e da parceira com a DC. Só que, tipo assim, apesar das skins, né, serem personagens bem conhecidos, que a maior parte da comunidade gostou bastante, muita gente reclamou, né, que prefere que a skin secreta tenha participação com a história do Fortnite. Por isso, essa sugestão é que, basicamente, nas próximas temporadas, a Epic Games comece a lançar duas skins secretas por temporada. Ou seja, uma skin, né, que faz parte aí de parceria, como foi no caso, aí do Deadpool, do Aquaman, e outra skin ter relação direta com a história do Fortnite aí na temporada. E eu dei uma olhada nos comentários, e, né, o pessoal gostou bastante dessa ideia. Só que, claro, né, como se trata de duas skins secretas, obviamente, né, o pessoal gostou bastante. Todo mundo ia gostar que a Epic Games lançasse duas skins secretas por temporada. Mas eu, sinceramente, não sei se concordo 100% com essa ideia aqui. Bom, primeiramente, que eu acho muito, muito improvável que a Epic Games vai lançar, né, duas skins secretas por temporada. E outra coisa que eu acho bem injusto até o pessoal não ficar reclamando, que a skin do Deadpool e do Aquaman não tiveram relação, né, com a história do Fortnite nessas últimas duas temporadas. Porque, na minha opinião, elas tiveram a ver, pelo menos, né, com o tema da temporada. Por exemplo, na temporada passada, o tema do jogo era agência, né, os agentes e tudo mais. E eu achei bem legal que a Epic Games deu um jeito de encaixar o Deadpool sendo um agente também, tá ligado? Tinha até a própria sala dele aí dentro do menu do jogo e tudo mais. Ele apareceu no mapa depois. E a skin do Aquaman é a mesma coisa. O tema dessa temporada era água pelo mapa. E o Aquaman se encaixa bastante com esse tema também. Então, apesar dessas duas skins não terem tido participação direta com a história do Fortnite, tinham a ver, pelo menos, com o tema de cada temporada. E vale lembrar vocês que no passado, muitas skins secretas também não tiveram participação direta com a história do jogo, somente em relação com o tema da temporada. Por exemplo, a skin do Augusto lançada na quinta temporada não participou de nada na história do jogo naquela época. Tinha a ver com o tema da temporada e nada mais. A skin do Ruina é a mesma coisa. A Sorana também. Então, eu não sei, né? Porque o pessoal fica reclamando tanto que o Deadpool e o Aquaman não tem relação com a história do Fortnite. Sendo que no passado muitas skins também não tiveram relação nenhuma, tá ligado? De qualquer forma, é apenas a minha opinião, tá ligado? Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia aqui. Se você acha que será bacana ou não se a Epic Games lançasse no futuro duas skins secretas, uma skin de parceria e outra skin que tem relação direta com a história do Fortnite. Enfim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você acha dos envelopamentos aí mudarem a cor dos carros também. Como eu já falei, eu acho que será muito melhor, né? Se no futuro a Epic Games lançasse a customização geral dos carros, tá ligado? Mas se essa novidade não for lançada, eu acho que os envelopamentos ia ser muito show também. E o que você acha aí da visão de primeira pessoa de dirigir um carro que pelo jeito é um bug, né? que tá acontecendo de vez em quando no jogo. Se você acha que será bacana também essa função ser lançada, né? Sendo uma visão extra aí pra quem tá pilotando um carro, eu sinceramente acho que será muito bacana mesmo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E pra todo mundo ficar ligado que pelo jeito essa temporada não será estendida, ou seja, a temporada 4 desse capítulo 2 vai ser lançada de fato daqui 15 dias no dia 27 de agosto. Então é isso, manos. e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!